Música Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim